Oi, tudo bem? Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar 10 sinais que indicam que você é descontrolada com as suas finanças e não sabe. Bom gente, esse é o segundo capítulo da nossa série Descubra o seu perfil financeiro, sim! E hoje você vai descobrir se o seu perfil financeiro aí é de descontrolada. Lembrando que o primeiro capítulo dessa série foi na segunda passada e tem uma playlist aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo com todos os vídeos dessa série que serão 5, tá bom? Vamos lá gente, eu vou começar a contar aqui o primeiro sinal. Mas antes, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e deixa um comentário bem legal, mas no final tem a nossa hashtag, então não sai daí, tá? Primeiro sinal que eu vou contar pra vocês é, essa pessoa que tem um perfil descontrolado ela não separa tempo pra organizar suas finanças, simplesmente ela diz assim Ah não, depois eu vejo isso, pra quê? Eu faço assim mesmo, do meu jeito tá bom, não preciso. Ela simplesmente não tá nem aí, não se organiza, não tem uma planilha, não tem um aplicativo, não tem nada que ajude ela a se organizar financeiramente, tá? O segundo sinal aí desse perfil descontrolado é que não sabe o quanto ganha e nem o quanto gasta. O descontrolado simplesmente ele existe, ele vive, entendeu? Ele recebeu, pagou as contas, não sabe nem direito o quanto que veio, não sabe o quanto ganha bruto, não sabe o quanto ganha líquido, não sabe quanto custa a TV a cabo dele ou a Netflix que ele paga, ele não sabe se a Netflix é de duas pessoas ou de três pessoas, simplesmente ele existe, recebe, paga as contas, gasta, e ele é descontrolado e sem disciplina também e muito desorganizado, né? Tudo isso num perfil só. O próximo sinal aí, o terceiro, é se você toma decisões sem falar pra ninguém, não pede ajuda, esse é um sinal muito forte da pessoa que é descontrolada, que tem esse perfil, porque ela, por ser descontrolada, ela acaba ali, ó, se embananando com as coisas e ela não pede ajuda da família, ela não fala com a esposa, ela não fala com os filhos o que está passando, ela guarda pra ela e o que ela faz? Ah, faz um empréstimo sem falar pra ninguém, pede ajuda de um agiota muitas vezes, sabe? Ela procura formas de resolver aquilo, mas sem se expor, porque na verdade ela tem vergonha, sabe? Ela sofre sozinha, ela tem vergonha de se expor. Se identificou com isso, comenta aqui que eu quero saber, tá? O próximo aí, o quarto, é não consegue entender o que acontece porque a pessoa pensa que é econômica. Sim, o descontrolado, ele acha que lá no fundinho do coração dele ele é uma pessoa econômica, porque aí ele deixa de comprar, por exemplo, uma pizza, mas aí ele compra um monte de ingrediente pra fazer um monte de pizza que na verdade ele nunca fez. Ele fez uma vez e deixou lá, ó. Ele se empolgou achando que ele estava economizando, mas na verdade ele estava desperdiçando porque ele não ia acabar fazendo. Ele economiza numa coisa, mas gasta em outra e na cabeça dele ele está economizando, tá? Mas na verdade não está economizando nada. O próximo sinal aí, o quinto, é que o descontrolado, gente, ele tem boa vontade, a descontrolada, né? Quem tem esse perfil. Mas não age. Simplesmente ela espera a vontade de Deus. Eu creio que vai dar tudo certo. No final do ano as minhas contas estarão todas arrumadinhas. Eu vou deixar de ser descontrolado, eu vou poupar, eu vou guardar dinheiro. Ele só fica na esperança, sabe? De fazer alguma coisa. Mas ele nunca faz nada para mudar. Ele assiste um monte de vídeo de finanças, maratona o canal da Ana Paula Minha Giro, mas simplesmente não age. E a gente sabe que é na ação que as coisas acontecem. Quando a gente coloca a mão na máscara, a gente realmente aprende. Opa! Peraí, tá tudo ruim aqui? Então deixa eu ver o que eu preciso arrumar, colocar os pingos nos is, falar com a minha família para resolver. E não ficar só esperando. É claro que a gente tem que ser positivo, mas ser positivo e agir ao mesmo tempo, né? O próximo sinal dessa mulher aí descontrolada é que para não gastar, o que ela faz? Ela quebra o cartão de crédito. Sim, sabe assim que a pessoa é tão descontrolada que como ela não consegue ter essa noção de não gastar, ela quebra o cartão de crédito, ou ela congela o cartão de crédito, ou ela dá para alguém guardar para ela, porque ela tem que tirar do seu controle, porque senão ela acaba aí, ó, fazendo, metendo os pés pelas mãos, se enrolando muito mais. O próximo aí, o sétimo, é que ela gosta de agradar as pessoas e pagar tudo. Sim! A descontrolada, ela fala assim, gente, amanhã é aniversário do meu sobrinho, vamos num parque, tudo por minha conta, que eu já recebi ontem. Só que ela não sabe nem quanto ela recebeu, ela não sabe nem quanto ela vai pagar, e ela está prometendo e está pagando para todo mundo, e ela vive uma falsa vívida, sabe? Está tudo bem que ela está cheia da grana, só que lá no íntimo dela, ela sabe que não está tudo bem, porque ela sabe que tem ali uma bola de neve acontecendo, mas ela não consegue centralizar e ver claramente o que acontece. O próximo sinal aí, o oitavo, é que ela não consegue seguir o que planeja, assim, a descontrolada. É aquela pessoa que chega no começo do ano e fala, não, eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer esse plano aqui, eu vou economizar, vou poupar, vou investir, vou fazer, só que ela não faz nada, ela não consegue executar, entende? Ela tem essa dificuldade de fazer, de se comprometer, e não só na vida financeira, também, eu vou fazer caminhada todos os dias, e aí começa e não vai, eu vou me organizar financeiramente, começa a fazer um curso, e para no meio, gasta dinheiro, e sabe assim, uma pessoa descontrolada, perdida, indisciplinada, esse é um sinal muito forte. O próximo aí, o nono é, economiza em várias coisas, mas está sempre apertada, quer dizer, ela vai lá, economiza, não, eu vou economizar, vou comprar esse sabão aqui, que está na promoção, entendeu? Vou pagar aqui, R$5,99 nesse sabão, mas na verdade, é que dinheiro vivo mesmo, ela nunca tem, porque ela tem aquela falsa impressão, que ela está economizando, estou guardando, estou isso, estou aquilo, mas, dinheiro para você falar assim, e aí, você tem uma reserva de emergência, se tem alguma coisa assim, se precisar comprar um remédio, você tem aquele dinheiro? E não, simplesmente ela não tem. O décimo sinal da descontrolada, é que ela sofre muito, e acaba gerando aí, conflito familiar, sabe? Ela acaba, que ela sofre por dentro, mas ela não conta para as pessoas, e muitas vezes, ela fala assim, ah não, você também não sabe cuidar do dinheiro, quem é você para falar de mim? Você também gasta à toa, e ela acaba virando aquele conflito, que aí o outro fala, muitas vezes, não, vamos guardar, vamos fazer isso, ah não, não precisa, para que? Vamos viver o hoje, entendeu? O hoje é o que importa, depois a gente não sabe, a vida é uma só, tem que curtir, o descontrolado é assim, ele age assim, 100% pela emoção, se ele quer comprar uma coisa, se ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz, não importa as consequências, é assim que a cabeça da descontrolada pensa. agora me conta, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para você mesmo, o quanto você se identifica com esse perfil, lembrando que esse é o segundo capítulo da nossa série, né, tivemos o capítulo da poupadora, se você não viu, vai lá assistir, e agora o da descontrolada, eu quero saber de você, você se identifica? Ai Ana, realmente eu sou descontrolada, né, eu quero muito saber, tá, para poder ajudar vocês, com o conteúdo aqui, desse canal, muito obrigada por ter ficado até o final, me acompanha lá no Instagram, que é o arroba na Paula Minha Chira, lá tem conteúdo de segunda a segunda, muito conteúdo sobre finanças, eu espero vocês, tá bom? Deixa eu deixar o seu comentário aqui, para eu saber sobre o seu perfil, tá? Um beijo, ah, nossa hashtag, quase esquecendo, qual é a hashtag? descontrolada, que é bom saber que você ficou até o final, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!